Bom, bem-vindo ao Minuto Bolsa de Valores, e hoje chegamos com a Bolsa em quase 88 mil, 88 mil, 87 mil e 900, alguma coisa, praticamente 88 mil. Bom, ontem eu já tinha falado que ela estava com uma 90, e eu acho que amanhã chega a 90 mil. Mas, eu dei uma olhada nas ações, depois eu vou falar em outro vídeo de ações para aposentar, e eu vi que a maioria das ações que estão subindo, é a maioria especulativa, tem até o Brasil Luiza passando mais de 100 bilhões de valor de mercado. Então, acredito que seja uma especulação momentânea. E o contrário é o dólar caindo, 5,29. Logo veremos dólar, quem sabe, abaixo de 5 reais, com a estabilização do governo, e as coisas, a poeira abaixando um pouco, e as empresas especulativas subiram. E esse é o Minuto Bolsa de Valores de hoje. Muito obrigado. Escreva, comente e até o próximo vídeo.